O que faz, meu filho? Olha a festa que sua irmã frequenta, gente. Festa do pijama. Vê se na minha época tinha uma festa dessa, mas não tinha mesmo. Eu só fui aparecer de camisola pra casa aberta depois que me casei. Até porque eu tivesse aparecido doido, tava arriscado nem casar. Compensação, né, mãe? Agora, ó, tá todo mundo vendo. Ah, depois de uma certa época, minha filha, a gente entrega pra Deus. Chiqueira essa boca, me ajuda a procurar essa irmã, velho. Olha lá, essa boate, cheia de puta. Cerveja aqui, irmão. Ah, você que é Carol Sampaio? Prazer. Tudo bem? Então, Jacques Zervana, desliga essa merda aqui pra mim, por favor. Cala a boca, o carcesto. Olha aqui, Marcelina. Não adianta você se esconder muito tempo, porque mamãe sabe que você tá aí. Tá, minha filha? Eu vou falar as coisinhas de você, porque você deve estar com vergonha de mim. Aí você fica com vergonha, mas fica vergonha com motivo, né? Porque Marcelina, gente, ô garota porca. Você não sabe. Mas não puxou a mim, não, tá? Puxou o pai. Mãe! Olha, outra coisa dela. Bota a mesma Camila 700 vezes, não troca, enche o saque, ó. Ó, enche o saque desodorante, que é pra tirar o CC. Aí fica aquela crosta amarela embaixo do braço, que ela tem CC. Porque é normal na cidade ter CC, né? Que é o CC hormonal, né? Mãe! Oi, Marcelina, eu tava falando de você agora. Vambora, mãe! Peraí, agora eu não vou embora não, que eu tô adorando conversar com a galera aqui, não é verdade, gente? Ô, mãe, você não pode estar normal! Ih, o que que é, Marcelina? Eu sou jovem também. Claro que eu não tô normal. Alguém fica anormado dessa boate que nem um videogame, que ela tá muito, que é ridícula. Você tá querendo o quê? Me matar de vergonha? Matar, não seria pra lá. Mas já que eu tô aqui, eu queria bater um papinho com essa galera, que é o seguinte. Quem é que tem primeiro lugar completo aqui, levanta o dedo. Ih, maravilha você de estudar, hein? Segundo grau, quem é que tem? Bom, já tem uma caída aí, hein, Marcelina? E terceiro? Não é completo? É uma vergonha isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui é a galera que se junta, eu sou um sem diploma, né? É a boada sem diploma, que maravilha, hein, gente? A Marcelina sem diploma também. Qual é a pele, Marcelina? Levou pau no vestibular. É burra, não consegue assimilar. A Marcelina... Mas você tá queimando meu filme? Claro que não, Marcelina, eu tô só batendo um papo com a galera, você não tá gostando? Ah, então fica aí que eu vou tomar uma bebida no bar. Mas não vai mesmo! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.